De volta com você com o Balanço Geral e você sabe né gente, na semana passada, quarta-feira, o governador Rui Costa proibiu em todo o estado festa de paredão, né? Mas a gente sabe que no interior do estado e também na capital baiana foi dor de cabeça pra polícia, inclusive a Quintabuna não foi diferente. Final de semana a polícia foi chamada, a polícia militar, diversas vezes para os condomínios aqui da cidade, principalmente. Lembrando que foi um trabalho realizado pela polícia militar, uma operação para reprimir a venda e consumo de drogas e principalmente o uso de som abusivo veicular, essa questão aí mesmo dos paredões nesses locais. E no condomínio Pedro Fonte Sul, inclusive, a apreensão de aparelhagem de som, veículos também foram apreendidos, inclusive segundo informações da polícia, já na madrugada aí de sábado, por volta de 3, 4 horas da manhã, a comunidade não aguentava mais. Quando a polícia chegou ao condomínio e tentava realizar a abordagem, um grupo aí de indivíduos que estavam no Matagal, bem próximo ao muro, foi recebida a tiros, viu? Lembrando que em diversos condomínios, festa de paredão aconteceram aqui em Quintabuna. Claro, a polícia militar foi chamada até o local e acabaram ir apreendendo não só a aparelhagem, também como alguns veículos que foram apreendidos. Está proibido, gente. Se está proibido, não é pra fazer. Eles estão se aproveitando agora e indo pra zona rural, viu? Marcando festa de paredão na zona rural. Mas só lembrando que esse foi o trabalho da polícia militar no final de semana. Olha a quantidade aí de veículos apreendidos, inclusive. Material todo sendo apresentado no plantão da polícia civil. Não somente a questão dos aparelhagens de som, mas também de veículos, né? Que foram apreendidos durante a madrugada de sábado. Diz que essa madrugada de domingo também foi outro terror em alguns locais aqui em Quintabuna, bairros como Ferradas e outros, e também nos condomínios. E, é claro, a polícia, realizando algumas ondas nessas localidades, o intuito é combater principalmente, principalmente, viu, gente, essa questão do som abusivo. E a polícia rodoviária estadual, juntamente com o peto, né, da 63ª CIPM, prendem homens e recuperam o veículo roubado na 415. Olha isso que aconteceu aí por volta das 5 da manhã de hoje. Denúncia do SICOM, onde foi informado que uma carreta de cor azul teria sido roubada em Gandu. E estava sentido a cidade de Bicaraí. Após informação, a guarnição do peto, comandada aí pelo coordenador, deslocou para a 415, sentido a cidade de Santa Cruz, da Vitória, né, gente? Onde o veículo foi interceptado, ali no trevo da cidade. Lembrando que, pela guarnição, inclusive, da rodoviária, já com a guarnição da cidade de Santa Cruz, que, em seguida, chegou a guarnição também do peto e realizaram todo esse apoio. Foram feitas buscas pessoais nos homens que estavam no veículo, no veículo roubado também, e a guarnição teve essa informação. Eles informaram, inclusive, que esse veículo foi roubado em Feira de Santana. Estavam transferindo esse veículo para um outro local. Iriam receber a quantia de 900 reais e colocaram o aparelho neste veículo, inclusive, olha só a ousadia. Onde, olha aí, esse aparelho está sendo mostrado, olha. Obrigada, Vigel, pelas imagens, né, o Vigel e do Verdinho, obrigada pelas imagens. Olha, só lembrando para você, que esse material aí, olha, Raimundinho, viu, seu Marcelo, e para quem está em casa agora, é para que a polícia consiga, não consiga identificar onde o veículo roubado está sendo levado. Aí, são várias sintonias que entram, olha, é porque eu não sei o nomezinho lá, nome do aparelho, não sei, não vou mentir aqui e dizer que sei. Mas esse aparelho utilizam para que corta toda a sintonia, frequência, você não consegue localizar, identificar onde o veículo está. Mas a polícia fez um trabalho de investigação e conseguiu identificar que os indivíduos estavam aqui na nossa região, veículo apreendido, inclusive lá na delegacia já, e os dois indivíduos presos. E segundo informações, já com uma vasta ficha aí, viu, o pessoal está analisando, tem muito mais situações ainda para entregar com relação a esses dois. Afirmam que nesse momento teriam participado deste crime, como, né, para poder entregar esse veículo de um lado para o outro, mas é claro que passam a ser investigados também agora, os dois, inclusive, já identificados. Mas eu observo, viu, é a inteligência, né, eles querem trabalhar com a questão da inteligência. Colocam o aparelho para que não possa ser localizado o veículo, mas foi localizado e, graças a Deus, já recuperado. Gente, por aqui a informação não para, finalzinho do programa, é isso? Um abraço aqui para Janúncio, gente, bairro São Pedro, rua José Carlos, acompanhando o programa. Felicidade para Maria José, cadê ela, gente? Tita, beijo para você, meu amor, Deus te abençoe, saúde, paz, viu? É a mamãe da Tati acompanhando o programa, acompanha diariamente o Balanço Geral. Parabéns também para o Guilherme, né, que é secretário de comunicação de Bicaraí. Receio os parabéns aí de toda a família. Beijo para você, Guilherme, saúde, paz. Gente, amanhã cedinho tem Cabralha no ar com a Lorena Duarte e 11h50 tem Tom Ribeiro aqui no comando do Balanço Geral. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta